Um trabalho de reportagem muito especial do Fred Justo e também do Alan Caldas, que é nosso produtor de reportagem, o Fred Justo Repórter, porque vai trazer mais um capítulo, mais um pouco de luz sobre esse caso que está ainda muito mal explicado, tem muitas peças que ainda não se encaixam no caso do acidente trágico que vitimou 71 pessoas no voo que levava a Chapecoense para Medellín. E o Fred Justo conseguiu uma entrevista exclusiva com a Célia Castedo, que é funcionária da aviação civil da Bolívia, um dos órgãos de fiscalização, e ela está sendo acusada pelas autoridades bolivianas de homicídio culposo, justamente por ter autorizado a decolagem do voo, mesmo sabendo que o voo, a decolagem de Santa Cruz de La Serra para Medellín, mesmo sabendo que o voo tinha algumas regularidades, mesmo observando algumas regularidades nesse voo. Mas o Fred Justo vai trazer tudo para a gente e vai explicar melhor esta reportagem. Fred Justo, bom dia para você! Oi, Sereto, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado no Redação em Sport TV, bom dia à mesa, ao Tim, ao Garamboni, satisfação participar de mais um Redação. Pois é, foi um trabalho de garimpagem jornalística, vamos dizer assim, né? Há mais de 20 dias a gente tentava essa entrevista com a dona Célia Castedo, nós chegamos até ela, armamos a entrevista, organizamos tudo, aí na última hora o advogado dela decidiu dar para trás, cancelando a entrevista, aí veio o período de Natal, veio o Réveillon, as coisas mudaram, ela decidiu conversar com a gente e falar em primeira mão ao Sport TV. Foi uma entrevista que durou aí mais de uma hora essa entrevista, foi um longo bate-papo, a única coisa que ela pediu foi para que nós não dissessemos onde ela está. Sabe-se que ela está no Brasil, porque ela pediu refúgio ao governo brasileiro, ela hoje está no Brasil porque recebeu ameaças de morte lá na Bolívia, no país dela, ela que trabalhou por mais de 30 anos na Asana, que é um órgão lá, né? Ela como se fosse, para quem está em casa entender, como se fosse um marronzinho do trânsito, só que ela era marronzinho do ar, só que ela não podia estar no ar, então ela ficava no aeroporto. Então, ela fiscalizava só o trajeto, na verdade. E ela afirmou nessa entrevista que ela não tinha, ao contrário do que o governo boliviano disse, que ela não tinha essa autonomia de autorizar ou impedir a decolagem de um voo, por exemplo. Esse é só um dos assuntos que nós abordamos com ela, uma entrevista longa, como eu disse. A gente vai começar a ouvir agora, eu já vou chamar a primeira parte dessa entrevista, que fala justamente sobre, ela disse, né? Dos problemas nesse voo e as observações que ela fez no plano de voo apresentado pelo piloto da Lamia. Vamos ouvi-la. A função na oficina de AROAIS é revisar minuciosamente o conteúdo do plano de voo, para depois dar nossas observações, já seja ao piloto ou despachador de linha aérea. A segunda parte é somente informação suplementária em caso de busca e salvamento. Minhas observações, as fiz em cinco lugares. Em ruta, em alternativa, em autonomia, em terminar de completar o color da aeronave e a parte onde teria que estar o nome do despachador. Em minha oficina não temos conhecimento de quem vai na aeronave, se, por exemplo, quantas pessoas, porque vai um manifiesto. Qual observação dessas cinco chamou mais a atenção da senhora? Em as cinco observações, a que me chamou mais a atenção e a que recalquei três vezes foi a autonomia do voo. O combustível era exacto ao tempo em ruta. Agora, claro, a parte de informação suplementária é única e conhecimento da empresa aérea, a parte operativa, já seja o piloto ao mando ou o despachador do voo. Esta parte é somente a linha aérea a que pode fazer um cambio. Nós, como Asana, como AeroAis, não podemos pedir um cambio assim, diretamente que eles caminem essa informação, porque somente eles sabem o que é o peso, o combustível que entra na sua aeronave, o peso, o balance que fazem. A senhora tinha o poder de autorizar ou impedir a decolagem desse voo da Lamia? Não. A Asana, não. A AeroAis, não. O funcionário da AeroAis, não. Eu quero aclarar que nós recebemos... Este plano de voo é como uma formalidade do documento de voo. Anteriormente de apresentar isto, a linha aérea piloto que quiera sair ou fazer um voo não regular, se dirige a as oficinas da DGAC. E eles são os que solicitam a autorização da linha aérea piloto. Isso eu quero aclarar que só a DGAC é a única autoridade que pode detener a sair de uma aeronave. Por que a DGAC, que é a Direção Geral de Aviação Civil da Bolívia, não impediu essa decolagem do voo da Lamia? Eu queria que essa pergunta fosse formulada à Direção Aeronáutica Civil, DGAC. Bom, então, essa é a primeira parte da entrevista do Fred Justo. Uma entrevista muito importante, que certamente irá repercutir no mundo inteiro. Bom, ela está dizendo que, apesar dela ter observado algumas irregularidades no voo, principalmente do ponto de vista da autonomia do combustível, da autonomia do voo, que é o que mais pega, né? Que talvez tenha sido o fator principal para o acidente. Não cabia a ela, ela não era responsável por vetar o voo, por impedir que o voo decolasse. E sim, a responsabilidade era da Diretoria Geral de Aviação Civil da Bolívia, a da DGAC. Por essa primeira parte da entrevista, a impressão de vocês. Eu tinha uma pergunta para o Fred, então. Fred, nesse tipo de entrevista, muitas vezes a gente conversa fora do ar, né, com o entrevistado, e ele até, muitas vezes, ele não pode dar declarações porque ele teme sofrer algum tipo de retaliação ou de ação judicial. Eu tenho duas perguntas para você. Quando ela fala da DGAC, você sentiu que, em algum momento, a escolha da Bolívia pelo piloto, pela Lamia, se deve ao certo, a um controle mais frouxo, talvez, na liberação da decolagem, e se ela, por acaso, em algum momento, fala literalmente corrupção. Corrupção. Você viu que está errado, mas você corrompe algum funcionário e voa tranquilamente, sem nenhum tipo de limite. Bom, Garamboni, na verdade, se há esse tipo de corrupção, se há alguma corrupção, não chega até ela. Ela tem um cargo muito baixo na Assana, né, então não chegaria até ela, porque, como ela mesma disse na entrevista, ela não tinha o poder nenhum. O que ela fez, na verdade, é, ela viu que tinha uma irregularidade, uma observação, ela trata como observação, não quis tratar como irregularidade, um erro, e ela avisa. Só que tanto é que ela não tem autonomia nenhuma, que o piloto não dá a menor atenção para ela. O piloto fala, não, nós vamos decolar assim mesmo, é o que a gente vai ouvir daqui a pouco. O próprio despachante da Lamia disse isso. Então, certamente, se há alguma corrupção, não é no escalão dela, que ali é muito baixo. Pode ter mais para cima, aí a investigação vai apontar. Mas, sobre a primeira pergunta, sobre aí um afrouxamento, aí, uma suposta facilitação para o voo da Lamia, partindo da Bolívia, não é de se duvidar, Garamboni, porque, ouvindo vários advogados bolivianos, eles dizem que há uma facilitação, há um poder, um poder que o governo exerce sobre várias empresas, sobre várias autarquias e também até sobre o judiciário, viu? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, é um país que vive uma crise política, uma crise financeira, né? Então, isso tudo está sendo levado em consideração. E o próprio advogado de defesa da Célia Castedo vai usar isso também como defesa da técnica aeroportuária. E, voltando a falar sobre pressão, a própria Célia nos disse que recebeu bastante pressão, seja do pessoal da Lamia ou até mesmo ela faz uma denúncia grave para alterar esse documento que ela fez, no qual ela faz cinco observações. Vamos ouvi-la. O despachador de Lamia, a primeira vez que fiz as observações, me indicou que iria a consultarle ao capitão se modificaria alguma de as observações. A uns 30 minutos ele retornou novamente para pedir informação de serviços de informação aeronáutica, meteorologia que se lhe entrega antes do voo. E voltou a perguntar se haveria uma modificação, especialmente na parte da autonomia, e me indicou que o capitão não modificaria nenhuma casinha do plano de voo e que se mantendaria tal como o levou a primeira vez o plano de voo. Antes do voo, como media hora antes da saída do voo, ele se apersonou novamente a oficina para recoger toda a carpeta de informação de voo que se prepara a sana para cada voo. E me volvi a insistir referente ao tema e as observações e me volvi a indicar que o capitão disse que não vai modificar nenhuma informação do plano de voo apresentado em seu debido momento e que tudo estava autorizado e que tudo estava em regra, que se mantinha o mesmo plano. A senhora foi orientada a alterar essas observações que a senhora tinha feito no plano de voo? Sim. Al dia seguinte me pedieron via teléfono, verbalmente, que mande por uma rede interna que tem a instituição, um informe rápido. Que passou em meu contato com a recepção do plano de voo e que explique em forma clara como recebi e que passou com a pessoa, ou seja, que aclare, no? Então, ao receber eles em seu sistema meu informe, imediatamente me chamam e me dizem que modifique meu informe. O qual eu, ao momento, lhes conteste, lhes disse que não me fazia meu informe, que ia voltar a minha informe novamente ele mesmo, porque essas minhas observações e essas são minhas funções, de revisar minuciosamente e assessorar as tripulações e pilotos. Quem pediu para a senhora alterar? Um imediato superior. Bom, já passa a ficar mais séria a história, ela passa de ser, ela já está fazendo uma acusação séria, né? Ela que está sendo acusada de homicídio culposo por ter autorizado o voo de Santa Cruz de la Sierra para Medellín. A Célia Castedo é uma entrevista exclusiva do Fred Justo, entrevista exclusiva do Sport TV, certamente vai ganhar uma grande repercussão, passa a fazer uma acusação muito séria, dizendo que o supervisor imediato dela, o superior imediato dela, pediu para que ela modificasse o relatório, onde ela encontrou algumas irregularidades, principalmente no que diz respeito à autonomia do voo, à autonomia do combustível. Eu quero lembrar aqui, e a pergunta do Garamboni e ao Fred foi muito pertinente, porque o Gustavo Vargas, que é um dos sócios da companhia da Lamia, da aviação aérea, ele está preso, né? Foi preso preventivamente, até que aconteçam todas as investigações, nesse momento há investigações preliminares. O outro sócio era o piloto que morreu. E o filho do Gustavo Vargas, que também se chama Gustavo Vargas, Gustavo Vargas Vilegas, ele também está preso, e ele trabalhava na direção geral da aeronáutica civil, na DGAC. Ele era um dos supervisores desse órgão, da DGAC, que segundo a Célia Castedo, é quem tem a responsabilidade, esse órgão, de vetar ou não o plano de voo. Ou seja, há um conflito aí de interesses muito estranho, né? Claro, mas a coisa que eu ainda não estou conseguindo entender, pode ser que tenha uma lacuna incrível nas regulações, é que esse DGAC, Departamento de Aviação Civil, que parece que tem o poder de vetar, mas não é DGAC que fiscaliza o plano de voo. O plano de voo é fiscalizado pela Asana, e Célio Castelo. Então, como o DGAC pode vetar, se não fiscaliza o plano de voo? A Célia falou que a Asana é somente uma formalidade. Então, me parece que tem, se a história dela é certa, tem uma lacuna incrível nas regulações. Eu gostaria de ter a opinião de Fred, se ele sentiu isso. Bom, na verdade, o regime de aeroportuário, de aviação civil da Bolívia, é um pouco diferente da que a gente conhece aqui no Brasil. Então, é o seguinte, o que a dona Célia nos passou, é que o plano de voo, ele é dividido em dois. A parte de cima, que consta a informação, por exemplo, de um aeroporto de segurança, em caso de uma emergência, onde ele vai pousar. O piloto Miguel Queiroga falou que era o aeroporto de Bogotá, caso não pudesse descer em Medellín. Ele é dividido em dois. As informações que constam na parte final desse documento não são de responsabilidade da Asana, ou seja, da Célia Castedo. É o que ela afirma para a gente. A parte de cima, sim, são informações mais técnicas com relação ao horário da partida, à previsão de chegada. A autonomia, que é o combustível, está na parte de baixo, que, segundo ela, aí sim seria de responsabilidade da DGAC e não mais da Asana. Então, há uma divisão. Uma parte do plano de voo é de responsabilidade da Asana e a outra parte, essa que consta até a autonomia, é de responsabilidade da DGAC. Foi isso que a Célia Castedo explicou para a gente. A Célia falou também, gente, sobre como ela recebeu essa denúncia, né? Porque o governo boliviano agiu de forma, a justiça boliviana agiu de uma forma rápida, até não muito habitual, conversando com os advogados bolivianos. E já o Ministério Público da Bolívia já fez a denúncia contra ela, colocando ela aí como uma das responsáveis. Pode responder por homicídio culposo, que é quando não há a intenção, né? De provocar o crime. E ela falou sobre como foi que ela recebeu essa informação que ela estava sendo processada já lá no país de origem dela. Ela recebeu com muito susto, me assustou bastante, para mim foi um golpe muito forte, porque em um mesmo dia, em uma mesma tarde, a instituição Asana me fizeram as perguntas investigativas em uma tarde, com uma advogada enviada da Paz, para fazer um questionário de perguntas investigativas, e sem ter um advogado que me colabore. Me negaram isso. A 30 minutos do mesmo dia e na tarde, me entregaram já o processo interno que fazia a instituição Asana a minha pessoa, em que indica que eu tinha 10 dias para defendermi e demonstrar minha inocência com a documentação e desviar o seu espaldo com documentos. Esos 10 dias não me o dieron. Terminé de receber meu processo administrativo e, a hora, me informaram que o diretor regional estava na fiscalia apresentando uma quereia acusativa em mim, diretamente acusando-me, já na fiscalia, na cidade. me liberaram todos os direitos dentro da empresa, da instituição, perdão, não me dieron nem um dia, na mesma tarde, me fizeram dois processos e me estavam diretamente acusando na fiscalia. Você está vendo uma entrevista exclusiva do Sport TV com a Célia Castedo, que é uma das funcionárias, era uma das funcionárias de um dos órgãos de fiscalização do voo, o voo trágico da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas e que saiu de Santa Cruz de la Sierra para Medellín, não chegou a Medellín, infelizmente, não chegou a pousar em Medellín. é claro, Garamboni e Tim, que não estamos aqui, não é o papel da imprensa, de nós jornalistas, nem de acusação, nem de defesa, não somos juízes, não somos do tribunal e cabe a gente relatar os fatos e mostrar os fatos ouvindo todos os lados da questão. Mas, alguém em casa pode estar se perguntando, como eu já me perguntei tantas vezes, ela, é evidente que ela está muito claro que ela veio para o Brasil com medo de ser presa orientada para isso, saiu da Bolívia imediatamente quando soube da possibilidade de ser presa imediatamente. Mas, ela não pode ser acusada, por exemplo, de conivência, ela está sendo acusada pelas autoridades bolivianas de homicídio culposo, mas, sabendo de tudo que ela sabia, ela não pode ser acusada de conivência, é uma pergunta de, não sei se vocês têm a resposta, mas é uma pergunta que eu faço aqui como leigo, tentando encontrar respostas. Segundo as informações dela, da Célia, assim, a gente acaba suspeitando que ela pode estar sendo um bode expiatório, né, do processo, então a culpa é dela, e pelo que ela apresenta, o documento que ela apresenta, assim, eu acho que a defesa dela é muito forte, que ela fala, olha só, este documento eu digo que o avião não pode ir, e que não é da minha alçada autorizar, o que a justiça boliviana tem que apurar e depurar é o seguinte, realmente ela pode, ela não tem responsabilidade, realmente ela fez o relatório correto, falou, olha, essa é a minha parte, a partir daí, a DGAC, esse é meu laudo, é meu laudo técnico, como funcionara há 30 anos da Asana, agora não é comigo, eu já avisei que não pode, segundo ela, o despachante falou, tudo bem, já entendi que você está reprovando o voo, mas ele vai assim mesmo, então, em tese, ela está escorada, ela fala, eu, por mim não voava, não é, agora o que a justiça vai ter que fazer é o seguinte, é o que você falou, ela realmente, ela não tinha nenhum tipo de ingerência, de sair da sala dela e ligar para a DGAC, eu ir na DGAC, olha só, vocês não vão deixar esse voo sair, vão, esse voo vai cair, ou se ela fez isso e DGAC, por razões que precisam ser investigadas, deixou o voo decolar, né? Fred, você tem, pelo que você conversou até fora do ar, né, que a gente sabe que tem muita informação, que a gente tem um in-off, né, como se diz no jornalismo, conversando fora do ar e que talvez ela não, não quisesse ter falado com o microfone aberto, você pode esclarecer mais a gente sobre esse aspecto? Na verdade, tem uma parte que é importante a gente citar, que na verdade, ela até gravou, não foi nem in-off, não, ela falou mesmo e explicou para a gente, ela apresentou para a nossa equipe um documento que mostra qual é a função do cargo que ela exercia na Asana, e lá, a gente viu que de fato, ela não tinha autonomia nenhuma para autorizar ou para impedir a decolagem de qualquer voo, a gente não está aqui fazendo uma defesa dela, mas ela mostrou, é como se a gente pega qual é a função de um jornalista, é apurar, é reportar, é depois divulgar, a dela, lá, não consta, de forma alguma, que ela podia evitar, não tinha a decolagem de um voo, não tem isso, então, isso é uma defesa muito boa para ela, segundo o advogado, porém, o próprio advogado teme um pouco por questões de pressão do governo, vamos imaginar que a indenização por conta dessa tragédia, ela não é milionária, ela é bilionária, então, lembrando que o governo vive uma crise, a Bolívia é um país muito pobre, se o governo tiver que pagar essa indenização, certamente, vai ser um rombo nos cofres do governo boliviano, então, a defesa da Célia Castelo trabalha com a possibilidade de que, foi o que o Garamboni disse mesmo, ela pode ser um bode expiatório, ela pode ser condenada como culpada para poder mostrar para a sociedade que houve um erro humano de uma pessoa e não, de fato, do governo, de uma estrutura toda que não fiscalizou se o voo tinha autonomia, se não tinha, por conta dessa insegurança jurídica que vive o país boliviano, a Célia decidiu vir para o Brasil e pedir asilo, ela primeiro conseguiu o refúgio, ela já tem um documento brasileiro de refugiada e ela pediu agora asilo, esse trâmite pode durar até um ano e fica no Conari, é um órgão que fica ligado ao Ministério da Justiça lá em Brasília e eles ainda estão analisando. Enquanto isso, ela veio aqui para o Brasil e ela explicou para a gente por que ela decidiu vir justamente para o Brasil, onde país de origem da grande maioria das vítimas desse voo da Lamia. Vamos ouvi-la. Pedí refúgio no Brasil porque vi que em Bolívia se me vulneraram todos os direitos. Não me dieron meu tempo para poder defenderme e demonstrar minha inocência basada em documentos, em manual de funções. Em nenhum momento me dieron o tempo devido porque eu fui acusada no mesmo dia na mesma tarde duas vezes. Ou seja, não me dieron oportunidade em Bolívia de poder defenderme. E me sentia amenazada, eu estava muito assustada. Por isso decidí virar para o Brasil, onde pude vir directamente, dirigirme à Polícia Federal, ao Ministério Público e dizer toda a minha verdade e declarar tudo o que eu sabia e tudo o que me estava acontecendo em Bolívia. E lembrando mais uma vez que a Célia Castedo ela aceitou conceder essa entrevista ao Fred Justo depois de um tempo grande aí, ele disse que pelo menos 20 dias de negociação desde que não fosse divulgado o local onde ela está nesse momento por uma questão de segurança. Ela entende que ela se sente insegura nesse momento, não é Fred? Ela não tem a... E por que ela se sente tão insegura, Fred? Eu gostaria que você falasse sobre isso. o motivo o motivo dessa... o motivo da questão das autoridades do processo são compreensíveis, são óbvios e compreensíveis. Mas a questão da insegurança, por que ela se sente tão insegura? Bom, ela justifica essa insegurança primeiramente porque recebeu várias ameaças. Desde o acidente, desde que foi divulgado o documento, na qual ela faz essas cinco observações questionando o plano de voo apresentado pelo piloto da Lamia, ela passou a receber ameaças de morte. Por conta até disso também que ela veio para o Brasil. Então, essa é a maior insegurança. Além da insegurança, claro, ela é uma cidadã, né, trabalhadora, e, do outro lado, quem acusa, você tem a máquina, você tem o governo, você tem toda a força, todos os melhores advogados da Bolívia devem trabalhar para o governo. Então, fica uma coisa desproporcional. Então, por conta disso, ela decidiu vir para o Brasil e ela acredita que aqui no Brasil a insegurança jurídica é que ela pode estar mais protegida. Ela foi para a Polícia Federal, ela foi ouvida no Ministério Público, mas uma coisa que me chama a atenção, Sereto, é que em nenhum momento o Ministério Público lá da Bolívia já ofereceu a denúncia, né, colocando ela como homicídio, né, acusando ela por homicídio culposo, só que em nenhum momento ela foi ouvida pelo Ministério Público lá da Bolívia. Até por isso, essa entrevista se torna até mais importante porque é a primeira declaração, é o primeiro depoimento que ela dá sobre esse acidente com a gente aqui falando em primeira mão com o Sport TV, nem com as autoridades bolivianas, ela falou ainda, ela não teve, ela não foi intimada, ela não teve essa oportunidade de explicar, de fato, o que ela fazia lá na Asana. e por conta dessa, você me perguntou, da insegurança, justamente a principal são as ameaças. Ela disse que os filhos foram ameaçados e nesse momento da entrevista ela até se emociona. Vamos ouvir. aos dias do acidente, eu já tinha ameaças escritas e assim, de mortes, ameaças como que eu era a culpable do acidente. Temo pela vida da senhora, da sua família? Sim, especialmente meus filhos. Me asustou muito quando recebia as ameaças. Sim. Por que? Porque directamente me estaban acusando algo que que eu era inocente e me estaban amenazando sem saber minha verdade, sem poder defenderme e aclarar a la gente de que eu não era culpable, que sou inocente, pero eu sei que a veces a gente reacciona emocionalmente e de pouco a pouco se van dando cuenta de que realmente eu não era a culpable do acidente. mais um trecho da entrevista da Célia Castelo, entrevista exclusiva ao repórter Fred Justo e ao produtor de reportagem Alan Caldas, entrevista exclusiva ao Sport TV, ela é ex-funcionária da Asana, na Bolívia, que é um dos órgãos que fiscaliza os voos e fiscalizou o voo trágico da Chapecoense que vitimou 71 pessoas, voo que saiu de Santa Cruz pela Sierra em destino a Medellín. Senhores, toda ameaça ela é muito covarde, evidentemente, quem ameaça é covarde. Agora eu fico imaginando quem está ameaçando, o porquê das ameaças, é um negócio para isso. Por favor, faça uma pergunta para a Fred sobre isso. Ela guardou e mostrou para você os documentos sobre o plano de voo e os documentos sobre a função dela. Ela guardou e mostrou para você ameaças por escrito não, não, ela recebeu ameaças por uma rede social, ela chegou a mostrar, na primeira vez que eu a encontrei, como eu disse logo no começo, nós tivemos dois encontros, no primeiro a gente estávamos prontos para gravar e aí houve uma desistência por parte da defesa dela, nesse primeiro encontro ela ainda tinha uma rede social ativa e ela me mostrou que estava recebendo ameaças, alguns telefonemas ela disse que recebia também e que os filhos estavam sob ameaça então isso foi o motivador principal que fez ela atravessar a fronteira e vir para o Brasil Os filhos dela estão com ela no Brasil também ou ficaram lá Fred? Hoje um dos filhos está aqui porque veio passar o Natal, veio passar o Réveillon a família toda veio na verdade ela disse que a família dela é bastante unida a família dela é toda de Santa Cruz de La Sierra então os irmãos estavam no Brasil alguns primos a mãe dela também estava no Brasil todos vieram passar o fim de ano com ela porque ela ela chora muito ela está muito assustada ainda está muito debilitada ela chora o tempo inteiro quando lembra do fato de ter vindo para cá de estar sendo processada então a família veio dar um apoio para ela mas veio para as festas de fim de ano agora boa parte quase todo mundo já voltou para Bolívia mas está tentando seguir uma vida ainda um pouco difícil o que ela me disse porque os filhos têm dificuldade de saírem na rua na rua então segundo ela ainda está uma situação um pouco delicada o Fred ela falou em um dos trechos da entrevista eu gostaria que você confirmasse ela já conversou com as autoridades brasileiras ela procurou a Polícia Federal ela procurou o Ministério Público você já disse que ela pediu asilo mas ela já conversou com as autoridades do Brasil sim na verdade ela falou explicou o porquê que ela quis vir para o Brasil mas ela não deu muitos detalhes sobre por exemplo se ela viu a autonomia essas questões e aí a gente levanta uma bandeira aqui o Brasil não tem acordo de cooperação para investigar esse acidente há um pedido do Ministério Público Federal pedido feito pelo Procurador Geral da República Rodrigo Janot para que o Brasil coopere com as autoridades da Bolívia da Colômbia principalmente que é onde houve o acidente e da Bolívia queriam criar uma força tarefa a palavra do momento hoje no Ministério Público é força tarefa então queriam criar uma força tarefa com os Ministérios Públicos Federais desses três países só que não há um acordo de cooperação o Brasil não tem uma lei sobre isso não foi votado no Congresso é um projeto de lei que está engavetado até hoje no Congresso e não foi votado isso impede por exemplo que o Brasil possa apoiar possa estar na investigação o Brasil pode apoiar mas não pode investigar de fato a não ser que seja demandado que surja um pedido do Ministério Público Federal da Colômbia para se ouvir alguém aqui no Brasil por exemplo aí o Ministério Público pode mas ele é provocado ele por ele ele agir por conta própria ele não pode mas a Célia quando chegou ao Brasil ela entrou pela fronteira que liga Porto Soares no lado boliviano a Corumbá no Mato Grosso do Sul ela procurou direto a Polícia Federal não tinha expediente ainda ela chegou muito cedo então ela foi orientada a procurar o Ministério Público Federal na cidade de Corumbá e por sorte ou por azar não se sabe ainda mas coisas do destino no mesmo dia que ela procurou o Ministério Público Federal duas jovens procuradoras tomavam posse ou seja então assim elas já chegaram nesse turbilhão porque a imprensa acompanhou vieram vários jornalistas da Bolívia para o Brasil para tentar acompanhar porque todo mundo queria ouvir Célia Castedo então lá ela prestou um depoimento por mais de nove horas mas não quer dizer que esse depoimento foi longo não foi isso esse depoimento demorou muito porque houve um problema na tradução ela fala castelhano então houve um problema aí para traduzir algumas perguntas ela não entendia algumas respostas também ficavam um pouco vagas mas ela respondeu a um questionário é um questionário de praxe que foi enviado ao Conari que é o Conselho de Refugiados são 25 perguntas que você tem que responder o porquê o que houve mas ela não dá detalhes do acidente do trabalho dela isso ela não falou com ninguém a primeira vez que ela fala sobre isso é com a gente com o Sport TV então por isso até ela é um quebra-cabeça que se encaixa porque as autoridades colombianas já ouviram por exemplo todos os sobreviventes da tragédia o jornalista Rafael Renzel os jogadores a própria comissária que também se salvou a boliviana então assim já foram ouvidas várias pessoas e a Célia Castedo nunca foi ouvida então isso até reforça a importância dessa entrevista dela dada ao Sport TV e eu perguntei para ela numa dessas longas perguntas que eu fiz a ela ao longo dessa entrevista se ela se sentia culpada sobre esse acidente devido a toda essa comoção e ela respondeu de uma forma bem enfática vamos ouvi-la mas como a senhora se a senhora não tivesse feito essas cinco observações no plano de voo Bom, aparentemente ela está muito segura no que diz respeito à defesa dela está muito clara muito confiante no que diz respeito à defesa dela e o que disse o Fred é importante ela é uma peça importantíssima nesse quebra-cabeça da investigação é, é fica assim é, pela coragem dela de falar o processo está em curso mas aparentemente se trata de tráfico de influência corrupção e uma autoconfiança absurda de quem fez isso né porque se você tem esse documento como ela mesma falou agora a minha agência ela presta serviços técnicos eu fiz o meu papel e mesmo assim o voo foi liberado eu acho que assim uma devassa na DGAC por exemplo é obrigação primeira do governo boliviano né pra poder saber quem que quem recebeu esse papel e falou assim não, mesmo assim vai porque ela mesmo falou ela falou o despachante pegou esse papel foi e voltou meia hora depois né não, ó tentando que ela até mudasse mas ela falou não, eu vou manter vou manter ou seja e depois quando pedem a ela pra mudar é porque já tinham aí pra mim a minha observação é essa identificaram o erro identificaram a barbeiragem né então assim olha tem um papel dizendo que não podia ter decolado e decolou então vamos mudar esse papel e aí ela e aí por isso inclusive eu acho que ela tá aí ela não é boba ela trabalha nisso há mais de 30 anos como o Fred informou deve ter visto o cerco e funcionários tanto da SANA como da DGAC cercarem ela de uma forma que ela falou não estou segura não estou sozinha melhor embora daqui rápido porque senão vai sobrar pra mim algo que não tem a menor a menor culpa até mesmo a adulteração do documento sem o conhecimento dela isso e esse é um ponto importante o Fred ela cita que foi pressionada nós já mostramos isso na entrevista por um superior imediato a mudar o relatório e o nome do superior imediato porque ela não revela o nome do superior imediato ela vai ter que dizer essa é a grande interrogação na primeira entrevista na primeira conversa que eu tive com ela eu vou relatar dar uma informação de bastidor na primeira conversa informal que eu tive com ela ela chegou a falar um nome só que aquela conversa informal você está ali olha a gente ainda vai gravar ela pode falar ela ainda não tinha todo o aparo dos advogados amparo dos advogados então ela chegou a comentar um nome mas eu confesso que eu falei é na hora de gravar ela pode falar aí passou batido aí depois ela desistiu da entrevista veio o Natal veio o Réveillon e hoje ela decidiu falar com a gente então agora ela não quis falar nomes ela não cita nomes mas são dois ela disse que são dois superiores diretos eles que teriam influenciado pedido para ela alterar essas observações que ela tinha feito no plano de voo e um outro assunto a gente conversou também depois da entrevista com a Célia a gente conversou com o advogado dela o Guido Calque ele se mostrou bastante preocupado justamente por o que a gente já disse aqui milhões de vezes a insegurança jurídica na Bolívia pode ser um fator preponderante para condená-la porque segundo ele há uma pressão do governo boliviano para que se aponte um culpado e para que se aponte ela como a culpada o advogado disse de forma categórica ele acha que ela sim pode ser um bode expiatório e ele está bastante preocupado por questões aí da insegurança jurídica que envolve todo o judiciário boliviano vamos ouvi-lo o que ocorre que Bolívia não existe uma segurança jurídica não existe um debido processo o direito a defesa da senhora Celia ele foi negado é por isso que em um mesmo dia em um curto tempo se han feito dois processos um processo administrativo no qual se podia estabelecer alguma responsabilidade administrativa e posterior a ele horas mais tarde se presenta uma querella criminal ante o Ministério Público com a finalidade de encarcelarla de meter a presa a senhora Celia eu quero aclarar em esta situação que existem duas instituições que têm que ver uma é a DGAC e outra é a ASANA claramente a senhora explicou que a ASANA é únicamente a que presta serviços aeroportuários e a entidade que otorga um permiso o ingresso o ingresso vigor da investigação e que todos os culpados sejam punidos e que as famílias porque é aquela história você culpar o piloto como foi feito no primeiro momento é evidente que o piloto teve responsabilidade foi um irresponsável foi um criminoso mas o piloto já morreu então agora os outros responsáveis e culpados que sejam punidos e que as famílias das pessoas que se foram sejam indenizadas em todos os direitos é o que nós esperamos é exatamente porque como você falou um criminoso um ganancioso e que teve cúmplices existe todo um sistema aeroportuário ninguém chega no aeroporto e fala vou decolar não é assim ele precisa de autorizações e uma coisa que se fecha como o advogado falou eu estava falando dessa devassa na DGAC é o seguinte se você vai em cima da DGAC olha você é quem autoriza você autorizou um voo e caiu ele pegaria esse papel adulterado assim não, não, não eu autorizei porque havia um laudo técnico dizendo que podia então é muito assim é claro se fecha muito a questão de por que fizeram adulterar esse documento que era para ter a prova na justiça só que a Célia falou não não vou adulterar nada e fugiu então como é que a DGAC vai se defender se existe um laudo dizendo que não era para ter decolado é e sem contar que nos faz imaginar da possibilidade desse tipo de irresponsabilidade no caso da Lamia ter acontecido outras vezes sim por que não levou a seleção de Argentina com Messi e tudo de BH para Buenos Aires os próprios jogadores reclamaram isso também foi quase no limite de combustível eu acho que o contexto que fica aqui é da dificuldade na América do Sul de viajar a comparação da Europa eu acho que é emblemático as distâncias são muito maiores na América do Sul a rede de conexões é mais precário especialmente se você for de fora das grandes cidades como é o caso de Chapecoense então isso abre o espaço essa dificuldade abre o espaço para uma empresa que parece uma empresa quase imperata como Lamia de se apresentar oferecendo soluções eu te levo lá eu te levo lá um precinho bem legal eu te levo lá de uma maneira conveniente mas uma empresa pequena que obviamente estava usando ou parece que estava usando o tráfico de influência para garantir as suas operações os perigos disso são muito grandes mas o contexto fica mesmo depois do fechamento de Lamia o contexto fica na América do Sul a dificuldade de viajar viagens épicas que tem que fazer alguns times às vezes uma viagem de um lado de América do Sul para outro leva 25 horas coisa assim leva muito tempo então esse contexto da dificuldade permanece Fred quero me despedir de você gostaria que você complementassem as informações antes de mais nada mais uma vez dando os parabéns pelo trabalho de reportagem um trabalho importante de reportagem o Sport TV já começa o ano com uma reportagem que vai repercutir demais evidentemente a primeira entrevista da Célia Castedo que é funcionária de um dos órgãos de fiscalização lá em Santa Cruz de La Sierra e que permitiu que o voo fosse para Medellín ela está sendo acusada pelas autoridades da Bolívia de homicídio culposo mas usou também aproveitou dessa entrevista para o Fred para se defender e me parece que a defesa é absolutamente clara e ela disse que não era da responsabilidade dela vetar o voo e sim avisar sobre as irregularidades e que a responsabilidade de vetar o voo era de outro órgão daqui para frente quais serão os passos tomados pela Célia ela vai conceder outras entrevistas agora vai vai novamente se reservar à privacidade quais serão os passos tomados daqui para frente Fred bom o que ela disse para a gente subiu um barulho aqui agora não o que ela disse para a gente foi o seguinte que ela vai continuar no Brasil aguardando o asilo ela não volta para a Bolívia ela está com muito medo ela não volta de jeito nenhum para a Bolívia que ela não daria mais nenhuma entrevista essa seria a primeira e única isso na palavra dela entrevista que ela daria ela escolheu um grupo brasileiro porque ela confia mais na imprensa brasileira nas autoridades brasileiras então e ela disse também na entrevista acho que é importante deixar claro também Sereto e demais colegas aí da mesa é que esse tipo de problema no plano de voo é muito comum em voos na Bolívia ela se cansou de fazer observações para os pilotos pedindo para que se alterassem fizessem as correções no plano de voo porque muitos preenchem de forma errada colocando menos combustível ou um tempo de voo diferente do do que de fato é e os pilotos agradecem muito a ela foi o que ela me disse que ela que os pilotos ficam muito agradecidos a cada vez que ela acaba olha só tem uma coisa errada aqui dá uma olhada aí e tal infelizmente foi o que não aconteceu nesse trágico voo da Lamia e eu aproveito esse espaço Sereto para agradecer a toda uma turma a gente está aqui na frente da câmera falando mas tem uma galera por trás os cinegrafistas Douglas Antunes e o Marcos Tomás que estiveram comigo o produtor Alan Caldas isso é um trabalho de jornalismo de garimpagem mesmo eu falava aqui com os colegas da TV há pouco que depois do caso Bruno eu acompanhei muito o caso Bruno na época ainda na TV Globo pelo Fantástico foi o trabalho que mais houve desgaste emocional porque nós estávamos com um set pronto para gravar com ela no meio de dezembro e houve uma desistência e aí fica aquela coisa vai, não vai ela tem medo é possível, não é possível a gente viaja vai para a Bolívia volta enfim conseguimos a entrevista e a primeira e por enquanto a única entrevista de Célia Castelo fechando aí esse quebra-cabeça importante na investigação sobre o acidente com o avião da Lamia volto com vocês aí no estúdio grande abraço a todos muito obrigado